Todo fã inscrito da Chafurdaria tem 10% de desconto na compra de qualquer produto da loja. Acesse o primeiro link da descrição e saiba como. Fala galera, meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um Chafurdaria aqui no YouTube. Roda a vinheta, meu pai! Chafurdaria! E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Antes de começar, deixa eu dar dois avisos pra vocês. Galera de Teresina, dia 20 de novembro, às 16 horas da tarde. Eu vou estar no Teatro da Assembleia junto com o Brian e junto com o João Neto. Os ingressos estão sendo vendidos na Moral Tatu Street. Ah, eu sou estudante, eu não tenho dinheiro não, eu tenho que pagar meia. Compa inteira, me ajuda aí, vai. Todas as informações que você precisa saber estão aqui embaixo na descrição. Então você é de Teresina, você é de todo o Piauí, todo o meu estado lindo, Piauí. Vá me ver que é a primeira vez que eu estou pisando em terras piausenses. Eu sou bem bacana. Recado de número 2. No vídeo da quinta-feira passada eu anunciei um sorteio que a gente está fazendo aqui juntamente com o melhor shopping do Nordeste, o shopping Guatemi. E hoje, como prometido, eu vou falar quem foi que ganhou, quem foi as três chafudeiras que ganharam um jantar com esse que vos fala. Então é isso, as ganhadoras são essas. Parabéns a você, Fernanda Salles. Parabéns a você, Diandra Lucena. Gostei muito da sua... é quase uma redação do Enem, mas eu gostei muito da sua frase. E parabéns você, Dávila Thaís. Essas são as três ganhadoras. A produção vai entrar em contato com vocês e vocês vão ficar sabendo onde que vai ser o local do jantar, a hora, tudo direitinho. Então só aguarda aí. E mais uma vez, parabéns. Então parabéns, são vocês. Então é isso, sem mais delongas. Vamos embora. Se você é chafudeiro, deixa seu joinha aqui embaixo porque isso ajuda demais a chafudaria. Boga esse like aí porque hoje eu tenho um convidado não muito especial, já é a cara mais que batida aqui no chafudaria. Acabou de sair do seu quarto. Esse aqui vos fala, senhoras e senhores, o índice no índice. Meu Deus, eu sou muito Gustavo Órmido. Que efeito, hein? Muito crescente, muitos... Então é isso, índice. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente gosta muito, que todos vocês têm, que é impossível de não ter. A índice... A gente vai falar sobre Instagram. Na verdade, você já leu o título desse vídeo, que você não é burro. Eu espero que você não seja. Hoje eu quando vou... Quando eu... Quando eu... Quando eu... Quando eu era pequeno... Puta, caralho. Quando eu era pequeno, o que que eu queria ser? Quando eu queria ser? Ah, eu queria ser um médico, eu queria ser jogador de futebol. Hoje o que o pessoal vinha de 11 anos, quer ser o que? Não, eu já queria ser top no Instagram. Quero ser top da balada. O Lorde Supremo das pegações. Tu é um top no Instagram? Top é pai. Eu vi o cara, ser top é muito pai. Quem foi o cara que chegou e disse que top é legal? Olá! Tava te olhando dali. Criei até um adjetivo novo pra te chamar. Vou em mim ser. Te errei, te volte. Diga, meus amigos. Você é bem top, não? Que top? Top é uma coisa boa, uma coisa que vem de dentro, uma coisa que... Qualquer coisa é top? Gente, é assim que a gente sustenta a nossa casa, tá? Top não é legal, não. Mas quem foi que disse que top é legal? Já fiz outro, quer ser top, quer ser muito econômico. Não, agora que tu sabe que nada é ruim, tão ruim que não posso piorar, né? Top é ruim, top na balada. Ah, é pior ainda? Meu Deus do céu. A pessoa que é top em casa, ela já é pai. E na balada, ela é top em público. Que é pior ainda? Ela é top pra todo mundo ver. Ela não é top anônimo. Não, ela é top em público. Ela é top para todos os amigos. Não é top somente eu. Não tem nenhum. O menor é que uma foto top na balada, já viu? Bota aí, ó. É essa aqui, eu já sei qual é. É essa aqui, ó. A gente tava patrão nesse dia, viu? Mas pergunta que não quer calar o índice. Você é um cara top no Instagram? Você é um cara top no Instagram? No Instagram, eu sou top. Posso dizer que eu sou top pra mim. Por que você pode dizer que você é top? Por que eu sou top? Quem foi que disse que você pode dizer que você é top? Quem é que mede o nível de toparia das pessoas? Eu inventei, inventaram o top. Eu posso inventar o top. Eu vou inventar um canal. Top pariu. Me fala uma foto top. Que tu acha que foi top pra galera analisar. Pra gente ver se realmente tu é top. Porque uma coisa é o cara dizer que ele é top. Outra coisa é outra. Não precisa dizer que ele é top. Deixa eu olhar aqui. Vai. Não, fala aqui. O cara que é top, ele sabe das topagens que ele faz. Me fala uma foto tua que esteja tu sozinho e que tu acha que é top. Eu sozinho e eu acho que é top? Sim. Pronto. A última foto que eu postei agora. Blindão. Blindão. Também blindão da foto. Vem e mostra. Vem e mostra. Essa aqui ó. Essa aqui tu acha que tá top. Eu acho que eu tô top. Então continua achando aí. Porque é importante tu achar. Porque uma foto que eu acho que eu tô top no Instagram. Deixa eu lembrar aqui. Essa foto aqui eu acho bem top. Ó. Eu acho bem top essa aí. É a primeira coisa que não pode fazer pra tentar ser top no Instagram. A pessoa tá fazendo, achando que tá sendo top, mas tá sendo paia. Partiu a academia. Tudo que tem partiu eu não acho bacana. Vamos postar agora uma foto que tem partiu? Só pra galera que eu chamo a gente de pó. Vou postar agora. Partiu. Tá uma efeito aqui bacana. Valência por uns minutos. Eu sou bastante valente. Pronto. Se você segue a gente no Instagram, se você não segue a gente no Instagram, curta essa última foto que a gente postou aqui se chama partiu. Não sei se é a última porque a gente já pode ter postado algumas outras depois. Vamos analisar o nosso feed aqui. Só que sem falar no nome das pessoas. Pronto. Mara começou. Esse é um cantor bem famoso. Foto de comida no Instagram. Macho, foto de comida no Instagram, mano. É a pessoa achando que tá sendo top, mas tá sendo paia. Essa aqui é top de verdade. Ah, essa é bem top. Top de gritar top. Top! Posso falar o nome dela? Ela canta. Ela é loura. Ela já gravou um vídeo com índios. Ela é linda. Ela é... Meu Deus do céu. Ela quer a pessoa de postura. É? É. Quantos quilômetros por aí, para levar? Ela quer para dar um flex, mano. Ela quer... Macho, eu trocar o meu corolla nessa mulher aqui. Troca. Fala. Menino. Porque eu ainda nem comprei e eu trocaria nela aqui. Outra coisa, mano. Deixa eu... Olha aí, mano. Vai tirar uma coisa dessas aqui? Repertório novo. Ah, não. Bota aqui. Puxa, é a ideia. Hoje o Instagram, ele tá servindo até para você arrumar namoro. Porque eu tô postando uma foto bem sensual, que é para as meninas comentarem, eu vi as bonitas e sair caçando. Isso aí é coisa de um top. Um top é isso aí. É sério, é sério. É sério. Mas não tá dando muito sério, não. Só tá achando o Enderson. Só tô achando o Enderson, o Enderson. Que é top doido, hein, papai? Tu é doido, é? Top! É o fopo agora de falar linda do outro. Eita aqui? Mas ele tá bem top, né? Tão natural quanto da lucro do dia, legenda paia, viu? Pelo amor de Deus. É verdade. Peraí, macho. Peraí, macho. Agora só um aviso aqui de utilidade pública, você que é um cara que pensa em ser um top no Instagram, TAP! Pare com essas três letrinhas que a gente odeia, que todo mundo odeia. SDV. Você nunca vai ser um top sempre escrevendo SDV, não troca o likes. Hein, homens? O que você tem que falar sobre essa galera que mostra essas coisas assim? Macho, macho, sabe o quê? Não, não sei não. Fala aí. Macho bacana, então. É igual uma pessoa, o carro tá com seis pessoas dentro e você insistir pra ir na viagem. Me bota, por favor. Por favor, por favor. Eu vou trocando elogio até lá. Por favor. Caio, me segue. Caio. Troca o likes. Eu elogio na última. Caio, eu elogio. Troca o elogio. Caio. Caio, olha pra mim. Olha no meu olho. Olha como isso é chato. Caio. Olha aí. Caio. O que você tem que fazer? Troca o likes. Bloqueia. Pode. Você é bloqueio uma pessoa dessa? Que bloqueada merda. Meu meu. Tu já bloqueou a tua mãe no Instagram? Ela comenta alguma coisa? Comenta. O que é que eu tô falando no Instagram? Ela comenta coisa que ela acha que só eu vou ver. Numa minha avó, ela bota assim, filho, já tomou água? F***. Não. Nome do meu pai não. Toma ela e nem fala aí. Que nome, mas tu acha que é o nome? Isso é uma batida de um cometa com uma... Tua família tem tal letra, viu? Sabe como é que é? De graça a letra? Bota no cara. Como é que tem que ser um top na... Ai, diabo, tu me segue? Eu tava sentindo um negócio bacana aqui, eu tava gostando. Tu me segue? Eu não sigo, não. Pra ser um top, o que é que tem que fazer pra ser um top? Postar foto bacana, né? Uma fotinha bacana... Não forçar, você não pode forçar. Você que é gostosa, não precisa mostrar que é gostosa. A gente sabe que você é gostosa. A sensualidade da menina, ela tá nas coisas mais... Tá nas coisas mais simples. Simples, exatamente. Você não precisa botar a cara na cama e bater uma selfie do tabaco. Não tem nem disso, não. Quando a pessoa bota um quilo de farinha Dona Bento na cara, tinta aquarela aqui, daquelas acrilex, aí fica toda a bugada vermelha e bota aí. Tão natural quanto ao longo do dia. Tu é dois, se isso aí for natural, menino? Meu amigo. Parece uma tela de Romero Brito, galera. Chafudaria Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe o que fazer. Clica aqui embaixo em gostei que isso ajuda demais. Chafudaria Não deixa de assistir nosso último vídeo. Clicando aqui do lado, ó. Se você quiser comprar camisa da Chafudaria, é só clicar aqui, ó. Que você vai direto pro site. Se você quiser seguir nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo. O Twitter, Instagram, Facebook. As redes sociais do Insta, tá tudo aqui embaixo. Também não, velho. Bota essas redes sociais, top. Se é o primeiro vídeo que você assiste da Chafudaria, gostou e quer continuar assistindo, clica aqui em cima e se inscreve, porque quase toda segunda, quase toda quinta e quase todo sábado, geralmente às 10 horas da manhã. Tem vídeo novo se quiser se inscrever no canal do Insta, que eu acho muito difícil você não tá inscrito já, porque ele já é um top. Então, clica aqui, ó. Aí, ó. Se inscreve, velho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, hein. Valeu. Vamos bater uma foto agora, bater um top. No Instagram também? Vamos agora. Pode pausar aí.